Música De volta com Rota, o mais topzera do Horário Tomou, seu programa que não esconde nada de você até as 12h40, estamos juntos. Realidade da selva de pedra nua e crua. Deixa o marco zap na tela, meu filho, deixa o marco zap na tela. 9911-2111, continua valendo a sua participação, a sua denúncia, a sua reclamação, a sua reivindicação dentro do Rota. Aqui Marcos Cardoso, desde 15h30, sinta-se meu amigo pessoal. É as 12h40, estamos juntos. 12h, 12h, 26 minutos. 26 minutos, o oferecimento é do Carvalho, muito obrigado. Pense, o serviço que você prestou agora à humanidade. Hora certa do Carvalho Supermercado, meu, o seu, o nosso supermercado. Exatamente, presta atenção, hoje é quinta-feira, não é? E o mês de março, no mês de março, o Carvalho traz várias ofertas especiais para os nossos clientes. Para os nossos clientes economizarem, e muito! Além de muitas facilidades de pagamento e preços baixos. Preços, preços lá embaixo! Vá no Carvalho mais próximo e aproveite as nossas ofertas. O Carvalho, você já sabe, é uma extensão da nossa casa. É o supermercado da família piauiense, eu falei! Supermercado Carvalho. Dê uma passadinha hoje lá e aproveite as promoções. Todo dia tem preço baixo, todo dia tem economia, todo dia tem qualidade mesa farta lá no Carvalho. Dê uma passadinha hoje mesmo e aproveite as promoções que só o Carvalho prepara carinhosamente para você. O Carvalho já é uma extensão da nossa casa, por isso é o supermercado da família piauiense, eu falei Carvalho Supermercado. Bota aí, meu filho! Bota o quê? Bota uma puta, velho! Olha, eu quero mandar um abraço aqui para o Genésio Rodrigues, ele trabalha lá no Mercado do Peixe. Diz que acompanha aqui o Bota, acompanha a programação da O Dia TV. Mandar um abraço aqui para os filhos, lá do Genésio Rodrigues. O Everton, a Ionara, a Socorro, a Isnara e a Iana. E os pais, também lá em Esperantina, a Terezinha e o Francisco. Ô, seu Genésio, abraço para o senhor, sinta-se meu amigo pessoal. Muito obrigado pelo carinho da audiência, muito obrigado pela autorização que o senhor nos dá diariamente, que estamos aí com o senhor. Tá bom? Vamos juntos, esse é o Rota, o mais topzera do horário do almoço. O programa que não esconde nada de você, 9911-2111. 9911-2111. Continua valendo a sua participação, a sua participação dentro do Rota. Olha, nós vamos agora ao bairro HBB. É que um pequeno estabelecimento comercial acabou sendo invadido. Exatamente, você acompanha as imagens e eu peço a Tati Show que segure as imagens na tela, porque este crime aconteceu lá no bairro HBB, zona leste da capital. O comerciante, pensando em se tratar de mais um atendimento corriqueiro, normal, chegou um cliente ali, ele levantou da cadeira e foi dar atenção para esse homem, que alguns segundos depois sacou uma arma de fogo e anunciou um assalto. Dá para a gente perceber nas imagens que ele recebe o apoio no momento da ação criminosa de uma mulher ainda não identificada pela polícia e uma outra, uma terceira pessoa fazia contenção na entrada do estabelecimento. O momento foi de pura tensão. Os clientes que chegaram ao local no momento da ação criminosa acabaram sendo impedidos de entrar no local por uma terceira pessoa que se encontrava na porta do estabelecimento. Aí houve uma discussão, momento em que o comerciante acabou sendo baleado. Dá para a gente perceber também que a ação bastante violenta, o comerciante acabou sacando um revólver e atirando contra os criminosos que acabaram fazendo carreira. Deixa na tela, Tachou. Essas imagens são da câmera de segurança do estabelecimento comercial. Esse estabelecimento comercial lá no conjunto HBB, no bairro Pedra Mole, zona leste de Terezina. As imagens mostram o exato momento em que um comerciante é baleado durante uma tentativa de assalto que aconteceu, que aconteceu na última, não é? Aconteceu ontem, por volta das seis horas. A noitinha, não é? Das seis horas da tarde. A gravação é possível ver o momento em que a vítima está sentada em seu comércio quando o casal chega fingindo ser cliente. Após um tempo, os dois anunciam o assalto e a mulher manda um cliente que está no comércio deitar no chão. Em seguida, chega um terceiro assaltante de capacete. Ele invade o local e agride a vítima com vários tapas. Com medo das agressões, o comerciante saca uma arma que estava na sua cintura e começa o tiroteio. De acordo com o coronel Márcio Oliveira, a vítima recebeu três disparos de arma de fogo após alguns segundos e com a vítima ensanguentada no chão. O trio volta e finaliza o assalto. Então, o assalto foi efetivado e o que chama a atenção nessa ação criminosa é a violência por parte dos ninjas, por parte das sementinhas do mal que atacaram esse estabelecimento comercial lá no bairro HBB. Eles atiraram no comerciante e tiveram a frieza. O comerciante deu uma resposta à bala e os criminosos tiveram a frieza de retornar ao estabelecimento. Isso, nessa altura do campeonato, o comerciante já agonizando no chão, ensanguentado, e eles tiveram a frieza de voltar e aí sim efetivar o assalto a esse estabelecimento comercial. Infelizmente, é uma situação a cada dia mais corriqueira. Nós acompanhamos aqui inúmeros assaltos. E diga-se de passagem, são essas ações criminosas que colocam, de fato, a vida das pessoas em risco, em especial dos comerciantes que tentam ali, mesmo com toda dificuldade, o país passa por um momento de recessão, mas eles tentam ali pagar os seus impostos, manter a sua dignidade e viver através do seu suor. Algo que a cada dia que passa está mais difícil. Está mais difícil. E na grande maioria, na grande maioria desses crimes, os artistas agem com truculência, com violência, e muitas vezes para roubar alguns trocados. Isso é o pano de fundo. O pano de fundo que impulsiona a violência na nossa capital, que é o produto do capeta, o tráfico de drogas. É simplesmente lamentável. A violência é descabida para roubar alguns trocados. Aí é o verdadeiro cavalo doido. Você sabe o que é cavalo doido, Jonas? Você sabe o que é cavalo doido? Cavalo doido é o bandido sem planejamento. Ele vai para a rua, ele vai para o corre, vai meter o louco. E ele vai lá. Ele vai andando. Vai andando. Não existe nenhum tipo de planejamento. Na primeira oportunidade, na primeira situação que o favoreça na sua ação criminosa, ele cai para cima. O Jonas, lá em Timor, Deus o livre isso aconteceu, mas ele vai esperar o Jonas, ele vai esperar o Jorge, acaba entrando com a motinha. É esse momento que eles atacam. E os estabelecimentos comerciais são pontos, né? De fácil acesso, acabam sendo alvo desses criminosos que acabam tocando, de fato, o terror. Lamentável. Bota o Marcos Ape, meu filho. Bota o Marcos Ape, que o povo quer falar. 9, 9, 11, 21, 11. Até as 12h40, estamos juntos no mais topzeiro do horário do almoço. Um programa que não esconde absolutamente nada de você. Boa tarde, tudo bem? Como estamos? É? Jornalista Pamela Maranhão, uma das mais competentes jornalistas esportivas desse estado. E com a sua competente, com a sua competente batuta, conduz a produção do Rota. Muito obrigado, Pamela, quem está comigo, além de o mais nervoso desse estado. Estou falando Jonas for Rota. Tudo bem? Esse aqui, se eu pudesse, eu tirava ele daquele rama. Aquele rama ali é difícil. Vem cá, Jorge. Vem cá, rapaz. Não está fazendo difícil, não. Então, tudo bem. Tudo certo? Olha, daqui a pouco, nós vamos contar com a presença do Pastor Dias. O Pastor Dias já se encontra aqui nos nossos estúdios e dentro de instantes nos trará uma mensagem de fé e de esperança. Daqui a pouco, uma reta na cabeça do capeta. Vem para cá, Pastor. Pastor Dias, você está elegante hoje, pastor. Tudo certo? Daqui a pouco tem pregação, uma palavra que nos proporciona um refrigério. Palavra pautada na palavra, a única palavra verdadeira na face da terra, a palavra de Deus. Olha, eu vou para o intervalo dentro de instantes. Dentro de instantes, estaremos de volta com muitas outras no mais topzeiro do horário do almoço, o programa que não responde nada de você. E eu vou só te avisando, eu te aviso logo. Não ouse a tocar neste controle, porque se você tocar neste controle, a mão cai. Volto já, segura. Rota! Rota!